A pandemia da Covid-19 e as viagens de início de ano prejudicaram a doação de leite materno. Na maternidade Sofia Feldman, na região norte de Belo Horizonte, os estoques estão baixos. E a coordenadora da unidade está preocupada com a situação e faz um apelo para que as mamães voltem a doar. Esse momento da pandemia é um momento que traz insegurança para a mulher, que está com o bebê em casa. Mas o procedimento é super seguro. Quando a mulher retira o leite para doar, ela é orientada pela equipe do Banco de Leite Humano. Ela recebe um kit durante o momento que ela faz o cadastro para ser doadora. Ela recebe toda a orientação quanto ao uso de toca, máscara, higienização correta das mãos. E a equipe do Banco de Leite Humano vai até o domicílio dessa mãe para que essa mãe não tenha a preocupação de se deslocar. E nós orientamos também para aquela mãe que tem dificuldade de amamentar, que está vivenciando esse momento do puerpério, essa mãe tem a opção de entrar em contato com o nosso Banco de Leite Humano para esclarecer as suas dúvidas, fazer uma consulta pelo telefone. E caso a equipe identifique a necessidade dessa mãe vir até o Banco de Leite Humano, ela é orientada a vir ao banco para receber todo o apoio e todo o atendimento que for necessário. Lembrando que o Banco de Leite Humano do Hospital Sofia Feldman, ele segue todas as normas de segurança do paciente para esse momento que nós estamos vivendo na pandemia. Então, doar leite humano em qualquer momento é um ato seguro e um ato que salva vidas. Você encontra todas as informações no site do Sofia Feldman. Então, doar leite humano em qualquer momento é um ato seguro e um ato seguro e um ato seguro.